Por favor, não o nosso amor 20 anos, jovem FM São 8 horas em ponto na linda capital tocantinense A partir de agora você confere o programa Norte Agropecuário no rádio Começa agora o Norte Agropecuário As principais notícias do agronegócio Orientações, cotações, agenda de eventos E muita informação útil a você, homem e mulher do campo Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer Acendo no fogão braseiro, pra boa café ver o dia nascer Arrei o meu cavalo, vai, eu ponho um imornal, uma rapadora E pra comer com chá que aro também leva um litro de uma pinga cura E afalco pela natureza, o gado no pasto eu vou tocando Segura o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando A sombra de um aquário esfria para as onze horas Saco minha navalha Trafita meu cigarro, pico, corto, fumo, fio, enrolo na palha Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo Olá produtor, produtora rural, empreendedores do campo E todos vocês ligados na Jovem FM, a número um do seu rádio Muito bom dia a vocês que acompanham neste momento 104,7 FM A partir de agora o programa Norte Agropecuário no rádio As principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil O Norte Agropecuário no rádio tem a apresentação, produção Cristiano Machado Reportagens Daniel Machado A direção geral é de Poliana Marques Direção artística Almir Silva E direção comercial de Leonardo Vieira Todos os domingos, ao vivo, a partir das oito da manhã Estamos aqui na Jovem, a número um do seu rádio O som da jovem chega a 44 municípios do entorno da linda capital tocantinense São cerca de 650 mil pessoas que recebem o som da jovem pelo 104,7 E também você acompanha o programa pelo aplicativo da jovem Jovem FM 104,7 E nas redes sociais Estamos ao vivo hoje no Instagram do Norte Agropecuário Norte Agro TO Você já pode participar, dar sua sugestão, interagir conosco aqui nas redes sociais No Facebook, na live da jovem E também no Norte Agropecuário No Facebook do Norte Agropecuário Também a transmissão ao vivo do nosso programa para o Brasil e o mundo E também no YouTube E lá no nosso canal no YouTube O Norte Agropecuário Tocantins Vocês têm todas as edições Um arquivo completo com todas as edições Dos três anos e meio do Norte Agropecuário no rádio Aqui na Jovem FM A número 1 Já na abertura do programa Desejar a todos uma Feliz Páscoa Um momento de reflexão Um momento de serenidade De fé, perseverança E muita esperança A você, amigo ouvinte A você, produtora A você, produtor rural Você também morador da cidade Você que perdeu um ente querido nos últimos meses A nossos sentimentos Os mais sinceros sentimentos E pedir a você fé, perseverança E vamos continuar nos cuidando E lutando Pensamento positivo Para superarmos este momento dificílimo Que todos nós estamos atravessando E num dia como esse Nada mais que reflexão Fé, orações E muito pensamento positivo Perseverança e ações Para sairmos Desta verdadeira crise Que enfrentamos Em nosso país Em nosso mundo Esse é o desejo A todos vocês Que estão nos acompanhando aqui Na Jovem FM Neste domingo de Páscoa 8 horas e 6 minutos 8 e 6 O Norte Agropecuário no rádio Está começando agora Eu quero na abertura do programa Mandar um grande abraço A um dos maiores profissionais Da imagem do Brasil Que é o Jorge Santos Que neste momento Nos acompanha Ao vivo Diretamente Aqui pelo Facebook Em Santo Expedito É um município No interior do estado de São Paulo No oeste do estado de São Paulo A cerca de 600 quilômetros Da capital paulista Jorge Santos Fotógrafo que já teve Os seus trabalhos publicados Nos maiores veículos De comunicação do país Não perde Um Norte Agropecuário no rádio Aqui na Jovem FM Ao Jorge Em nome de Jorge Santos Eu desejo a todos Um excelente dia Fiquem conosco Que o Norte Agropecuário no rádio Está apenas começando Nós vamos ao primeiro intervalo comercial Em instantes Nós teremos já As principais informações Do campo Do Tocantins Do Mato Piba E do Brasil Entre os destaques Nós voltaremos A falar Da crise nacional Do leite Nós temos Uma entrevista especial Com o diretor Da Associação Brasileira Dos produtores de leite Ele vai comentar A crise do leite A sua contextualização Como está no país E também vai falar Sobre a política De financiamento A produtores Empréstimos bancários Em meio à crise Daqui a pouquinho Vocês conferem Isso E muito mais Aqui na Jovem FM Programa Norte Agropecuário O produtor O mundo serve Sábado Às oito da manhã É hora de reverenciar E louvar Nosso Deus Osso Mania Com Almir Silva Aqui na Jovem Oferecimento Minibox 31 Duas lojas No centro da quadra 303 Norte Arno 31 E na Avenida Comercial Da 404 Norte Arno 51 Atacado das Utilidades 104 Sul Atrás do Resolve Palmas Fone 3223 5220 Galileu O seu restaurante Lanchonete Na Avenida JK São oito horas e nove minutos Oito e nove Na Jovem FM Super segunda das lojas Mas lá Todos os produtos das lojas É todo estoque São todas as lojas do grupo Em 25 vezes com juros De 1,99% ao mês É quase nada É só 1,99% ao mês É o maior prazo Com a menor taxa de juros Do Brasil Nesta segunda Super segunda das lojas Nosso lado Tudo em 25 vezes Com juros de 1,99% ao mês Com entrega e montagem grátis Acesse nossas redes sociais Super segunda das super lojas Nosso lado Da todo mundo Na Jovem FM Jovem FM Eu quero um mundo mais justo E com oportunidades pra todos Eu quero fazer parte do crescimento da minha região Eu quero convidar você, associado Cicrede, pra ser protagonista dessa mudança Assembleia Cicrede Um futuro mais próspero Está em nossas mãos Participe Vote E faça diferença na sua comunidade Acesse www.cicredeunião MSTO Ponto.coop.br E saiba mais Cicrede Gente que coopera Cresce Fabiano Pizos Avenida JK Em frente ao Bradesco As melhores marcas Com preços e condições especiais Linha Premium Grandes formatos Linha Basic Piso Cerâmicos Com preços e condições especiais Linha Gourmet Linha Casas de Banho Luminárias lindas Com preços acessíveis Site www.fabianopizos.com Fabiano Pizos Trinta e dois quinze Trinta e três nove nove Avenida JK Em frente ao Bradesco Música Jovem Música Música É na Jovem FM Agora Na Jovem FM Saúde No ar Muitas pessoas acreditam Que a procura por um cardiologista Deve acontecer apenas Quando atingimos a terceira idade No entanto Nosso coração precisa de atenção E cuidado ao longo de toda a vida É muito importante Frequentar regularmente O consultório do seu cardiologista De confiança Para que ele possa avaliar Seu estado de saúde E qualquer alteração Que muitas vezes é detectada Apenas com a realização De exames específicos Qualquer sintoma atípico Deve ser analisado Por um cardiologista Na sua confiança Principalmente se você já tem Quarenta e cinco anos Ou mais Não espere sentir no peito A necessidade de cuidar Do seu coração Faça exames regularmente Na Jovem FM Saúde No ar O Cardio Center Está há vinte e dois anos Construindo uma história De tradição Pioneirismo E muito respeito Por você Hoje Somos um lugar De referência Em tecnologia Diagnósticos E cuidados cardiológicos No Tocantins Conheça o nosso Check-up Prime Você faz exames Consultas E pega os resultados Tudo em apenas um dia Cardio Center Vinte e dois anos de vida E de muitas outras vidas Três dois um nove Oito sete oito sete Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário Dizendo 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 Aqui Dizendo 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 São oito horas e doze minutos, oito e doze. Mais uma vez, muito bom dia a vocês ligados na Jovem FM. O Norte Agropecuário no rádio está no ar, em oferecimento de Cicredi. Gente que coopera, cresce. O Cicredi conosco aqui no programa da Jovem FM. Oito e treze. Vamos agora deixar a capital do Tocantins Palmas e vamos à capital federal. A participação na abertura do programa do companheiro Daniel Machado, que traz os seus destaques aqui na Jovem FM, o seu comentário inicial aqui no nosso programa na Jovem FM. Daniel, muito bom dia a você. Quais as suas informações, os seus destaques para o programa deste domingo aqui na Jovem FM. É contigo, Daniel. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Antes do meu destaque, quero falar do embarque da exportação de soja tocantinense, em especial o transporte de trem. Como todos sabem, as fortes chuvas atrasaram a colheita no estado, que só foi terminar há uma semana. E isso provocou uma série de transtornos, alguns relacionados com a VLI, a empresa de logística que cuida do terminal ferroviário de Porto Nacional. Os produtores rurais têm se queixado da análise da umidade da soja feita pela empresa, da demora nos agendamentos dos caminhões que deixam o produto na ferrovia e da qualidade do serviço prestado aos caminhoneiros nos entrepostos. O Norte Agropecuário questionou a VLI sobre esses problemas e solicitou a resposta de cada item em áudio, para que pudesse ser mostrado aos nossos ouvintes hoje no programa. Mas a empresa preferiu responder em uma nota que, na nossa análise, não contempla todas as questões. Segundo a VLI, carregamentos estão chegando sem agendamento prévio e fora do horário programado, o que vem ocasionando um desafio adicional à empresa. A VLI diz que mantém o diálogo com seus clientes, no caso dos produtores rurais, e reforça para que o agendamento seja cumprido. Sobre análise da qualidade da soja e umidade da soja em geral, que é o item que a VLI analisa, a nota não diz uma palavra sequer. Sobre os interpostos, a VLI afirma que eles não são de sua responsabilidade. O Norte Agropecuário seguirá acompanhando o assunto. Bom, o meu destaque, o de hoje, é uma entrevista especial com a nova superintendente da CONAB, Alana Elisa. A CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela vai falar sobre os planos dela para 2021 e sobre sua ascensão ao cargo. É uma entrevista bastante interessante. Um grande abraço a todos e uma feliz Páscoa a todos os ouvintes. Ok, Daniel, muito obrigado por sua participação. Oito horas e dezesseis minutos. Oito e dezesseis, este é o Norte Agropecuário no rádio. Oferecimento de Cicrede, gente que coopera, cresce. O Cicrede conosco aqui na Jovem FM, a número um do seu rádio. E é um prazer, uma satisfação enorme contar com a parceria e o apoio do Cicrede Cicrede, aqui com as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Pipa e do Brasil. Cicrede parceiro, incentivando aí a propagação das notícias que falam sobre o potencial agropecuário do estado do Tocantins. São oito e dezesseis, complementando esse assunto aí do Daniel com relação à VLI. A VLI realmente, ela deve muitas explicações aos produtores rurais, principalmente pela maneira que atua aqui no estado do Tocantins. E uma resposta como essa, citada aí pelo Daniel, realmente não contempla não só os veículos de comunicação, bem como os produtores que estão já sofrendo, já houve prejuízos, perdas de parte da safra, e agora também sofrendo até mesmo com a qualidade aí do trabalho prestado pela esta empresa aqui no estado do Tocantins. Oito horas e dezessete minutos, oito e dezessete, eu trago agora a participação na abertura do programa da Ana Cecília Kreter, ela é pesquisadora associada do IPEA e vai falar sobre os números do agronegócio brasileiro, a balança comercial. O agronegócio bateu um recorde com um saldo de mais de 87 bilhões de dólares em 2020. E a pesquisadora Ana Cecília Kreter, ela vai fazer uma análise aqui, até para apresentarmos na abertura do programa um pouco da força do campo brasileiro e também alguns detalhes sobre as vendas externas do país. São oito horas e dezoito minutos, este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM, em nome de Cicrede, gente que coopera a Cresce. Vamos ouvir a pesquisadora do IPEA falando sobre esse levantamento, esse estudo muito importante que mostra a força do agronegócio brasileiro. O agronegócio continuou sendo o setor que mais contribuiu para a balança comercial, garantindo que ela se mantivesse superavitária no ano passado. Como já esperado, em 2021, a China segue liderando o destino das exportações do agronegócio brasileiro e deve-se manter assim ao longo de todo o ano. Dos principais produtos exportados, a soja fechou 2020 em primeiro lugar e o Brasil como principal produtor mundial, com mais de 10 milhões de toneladas que os Estados Unidos, que foi o segundo colocado. Apesar do Brasil liderar a produção das principais commodities, como sojas, carnes, açúcar, algodão e café, e de contar com fatores como desvalorização do real frente ao dólar, queda da safra em países concorrentes e a guerra comercial entre os China e os Estados Unidos até ano passado, o setor tem sofrido com a queda nos preços médios de quase todos os produtos de exportação. Isso ocorreu em 2021, mas também nos anos anteriores, o que sinaliza uma tendência de queda. Se essa tendência é formativa em 2021, ela pode diminuir o impacto positivo que o setor tem, seguindo através dos aumentos das exportações. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. 8 horas e 20 minutos, 8 e 20, este é o Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM, e vocês conferiram aí a avaliação da pesquisadora do IPEA sobre esse levantamento importante da balança comercial brasileira e o agronegócio sustentando o país. 8 e 20, este é o Norte Agropecuário no rádio, em nome de Cicredi, gente que coopera cresce. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, nós teremos mais informações aqui para os ouvintes da Jovem FM, informações úteis a vocês, mulheres e homens do campo, que acompanham o programa aqui na Jovem. 8 e 21, fiquem conosco. O Norte Agropecuário no rádio volta em instantes. Esse é de segunda a sexta, dez da noite, toda a alegria é contagiante do programa Rafael Dias. Programa Rafael Dias, aqui na Jovem. Oferecimento, Planeta dos Ferros, mais economia e inovação na sua construção. 3, 2, 2, 5, 40, 47, Rede Agropecuário, Lojas Perdiz, Império das Nações, Vem TV e Pavão. Informações, 3, 2, 1, 7 e 1, 6, 5, 4. Grupo Santa Marta, Total Visos e Santa Marta Materiais para Construção. 1, 203 Sul, Fone, 3, 2, 1, 7, 95, 12. Quarteto Supermercados, aqui você compra mais. E quem pode se associar ao Cicrede? Mecânico, mágico, jardineiro, pintor dentista e um produto rural. Astronauta, atleta, cozinheiro e o carinha do efeito especial. O Cicrede é pra mim, o Cicrede é pra você. Pra gente que coopera, coopera e quer crescer. O Cicrede tem soluções financeiras completas pra você. Abra uma conta e um futuro. Venha para o Cicrede, gente que coopera e cresce. Cicrede, cento e quatro. Jovem, vírgula sete. Agora, na Jovem FM. Saúde, no ar. Ser diagnosticado com câncer é algo que não estamos preparados. Nesse momento difícil, precisamos do apoio daqueles que amamos e de uma assistência médica oncológica baseada em muita responsabilidade e confiança. Ao começar o tratamento, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar pra receber todo o cuidado necessário durante essa fase. E você não precisa ir longe pra isso. Aqui em Palmas, você encontra em um único lugar profissionais especialistas na área oncológica. Além de uma estrutura moderna e tecnológica pra realizar todo o seu tratamento com conforto e segurança. Cuide da sua saúde em um lugar que dedique respeito e confiança a você. Na Jovem FM, saúde no ar. Oncologia do Tocantins tem nome. Hospital Dr. Jorge Saad Oncologia e Especialidades. Desde 2004, oferece o melhor cuidado para a sua saúde em qualquer fase da vida. Pioneirismo, humanização, estrutura completa, junto com uma equipe multidisciplinar, traz o melhor para o seu tratamento oncológico em consultas e exames. Quimioterapia, radioterapia, mastologia e muitas outras especialidades. Hospital Dr. Jorge Saad, respeito e confiança dedicados a você. Em Palmas e Grupe. Alexa, ativar promoção. Olá, para isso você precisa baixar o nosso aplicativo. Ouviu aí? Você também pode ter uma Alexa Echo Dot 4. Presentão, hein? Essa promoção é exclusiva do nosso app. Baixa aí no seu celular. Envie um recado no aplicativo dizendo... Alexa, ativar promoção. Solceio dia 20 de abril. Alexa, ouviu Jovem FM no aplicativo. Jovem FM, 20 anos de número. Jovem FM! Invadindo os seus opinhos! Ouvindo o programa Norte Agropecuário. Olá, produtores rurais, produtoras, principalmente aqueles que atuam na pecuária leiteira. Nós temos o imenso prazer de receber o senhor Alberto Figueiredo. Ele é diretor institucional e de fomento da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Senhor Alberto, muito bom dia, muito obrigado por sua participação, a sua disponibilidade de tempo em nos atender aqui na Rádio Jovem FM de Palmas, capital do Tocantins, e na Rádio 101 FM, em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. Muito bom dia, muito obrigado. Bom dia, Cristiano. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar falando com você, com os seus ouvintes, das duas rádios citadas, em vários municípios, tanto de Palmas quanto da região de Presidente Prudente. Acho que é um prazer para a gente estar com você nesse momento. E é uma conversa mais que oportuna. Nós temos acompanhado o esforço, a luta da Abra Leite para o atendimento, às demandas das produtoras e produtores de leite do Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre essa crise nacional que se intensificou nos últimos dias e como a Abra Leite tem acompanhado e quais as medidas que ela tem tomado em apoio ao setor, à cadeia produtiva. Muito bom, muito bom prazer. Presta bem atenção. Quando uma indústria produz um farol para ser colocado num veículo, ela estipula lá um valor daquele farol. Por quê? Porque entram ali vários materiais, entra a mão de obra, entra o conhecimento técnico da empresa que realizou aquele trabalho, enfim. Há vários componentes que fazem com que o preço do farol seja de R$ 25 ou de R$ 250. No caso do leite, a condição de precificação é exatamente a mesma. Isto é, você tem um capital imobilizado enorme, porque hoje os animais, os bovinos, falem um pouco mais em função do incremento do preço da carne. Você tem o imobilizado da própria propriedade rural, da área que você explora. Aí você tem vários custos com mão de obra, com conservação de instalações, com investimentos que você tem que fazer. E o principal deles, no que diz respeito à pecuária de leite, é o custo com a alimentação do rebanho. E o ideal seria que todos nós tivéssemos tudo o que a vaca precisa comer, produzido na própria fazenda. Mas nem sempre isso é possível. E quando isso não é possível, e na maioria dos casos, eu acredito que mais de 90% dos produtores estão nessa situação, eles têm que adquirir no mercado alguns produtos, principalmente o milho, na forma de fubá, e a soja em forma de farelo, que são usados como suplementação animal para que, além das pastagens existentes na propriedade, os animais possam se nutrir o suficiente para produzir o que produzem. O que acontece é que, diferentemente da fábrica do farol de carro, a gente, embora tenha todos esses custos, nós não temos como produtores a condição de estabelecer preço para o nosso produto. O preço é estabelecido 45 dias depois do dia que a gente entrega o produto e é feito pela indústria. A indústria que recebe o nosso produto em consignação por 45 dias sucessivos, e depois, em função do valor que ela conseguiu comercializar e dos custos que ela teve para isso, não só o custo da própria industrialização, quanto o custo do frete e das margens dos distribuidores, etc., ela estabelece um valor a ser pago. Então, está aqui o que sobrou para você. E isso acontece porque, lá na ponta final, a gente tem uma consciência de que o leite, sendo um produto básico e importante para a população, principalmente para as crianças e para as pessoas mais idosas e para as famílias mais carentes, ele sempre, o leite sempre foi um produto muito tutelado, muito administrado pelo poder público, ao ponto, inclusive, de, em épocas passadas, existirem portarias que fixavam essas margens para garantir que o consumidor não pagasse mais do que um determinado valor. O que acontece é que, em função, por um lado, recentemente, da pandemia a nível mundial, por outro, da grande demanda por alimentos pelo mundo todo, e esses alimentos sendo solicitados no Brasil, o patamar de preço da maioria dos alimentos mudou. Então, o que você pagava por um saco de arroz em 2018, já não paga mais agora em 2021. Por quê? Porque os custos aumentaram, você paga mais caro pelo adubo, você paga mais caro pelo áudio diesel que ara a terra e etc, etc. O que acontece é que, no caso específico do leite, nós não estamos conseguindo passar para frente os nossos custos. Daí a crise. A crise vem do fato de que você tem os seus custos ampliados e você tem um patamar de valor de venda estagnado. Então, o que nós precisamos e o que a gente tem tentado é estabelecer na cadeia produtiva do leite, e para isso foi concebida há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a Câmara Setorial do Leite no Ministério da Agricultura, composta por fornecedores de insumos, quer dizer, de vacinas, de rações, etc., antes da porteira da fazenda, por representantes de produtores, por representantes das indústrias, por representantes de transportadores e também pela associação de supermercados. O ideal seria que nós entendêssemos que a cadeia do leite é uma coisa só no Brasil e que quanto mais fortalecida ela estiver, melhores as condições, inclusive para a gente alçar voos maiores, inclusive com a exportação. Acontece que os segmentos da cadeia produtiva do leite não se entendem comercialmente falando. Então, fica o produtor fazendo leilão com a indústria que paga mais naquele momento, e aí a indústria não conta com o fornecedor garantido, porque não sabe se no mês que vem estará na sua plataforma. A indústria, por sua vez, é surpreendida rotineiramente por normas de mercado através de decisões tomadas pelo sistema varejista, no sentido de ampliar ou diminuir estoques, de comprar mais ou menos dessa ou daquela região, e aí, artificialmente, os valores vão oscilando e oscilam muito. E, de outubro de 2020 até fevereiro de 2021, nós tivemos um incremento no custo de produção a nível do produtor. A gente gastava 39 litros de leite, vendia 39 litros de leite, para comprar um saco de ração de 50 quilos, misturando 70% de milho e 30% de soja. Em fevereiro de 2021, nós passamos a gastar 58 litros de leite, dos 39 em outubro de 2020, para 59. E nós não tivemos como repassar esse valor. Daí a crise. Então, eu acho que o desafio que se apresenta para nós é o de interagir com os demais segmentos da cadeia produtiva, a indústria e o varejo, no sentido de cada um praticar margens adequadas. Ninguém quer que ninguém tabele coisa nenhuma, mas é importante que cada um dos setores entenda a conveniência de trabalhar com margens honestas de maneira a que o produtor não seja o único penalizado. 8 horas e 34 minutos, 8 e 34, uma longa exposição, porém muito oportuna, do diretor institucional e de fomento da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, o senhor Alberto Figueiredo, que é inclusive membro também da Sociedade Nacional da Agricultura. Ele fala sobre a questão da crise nacional do leite e agora gostaria de apresentar um outro trecho desta entrevista, concedida pelo senhor Alberto Figueiredo. Esta entrevista está na íntegra no www.norteagropecuario.com.br e neste outro trecho, o senhor Alberto fala sobre política de empréstimos. Com um intervalo de um mês entre o anúncio e a disponibilização do dinheiro, ou seja, o governo do estado de Tocantins demorou um mês para disponibilizar um valor de uma linha de crédito, um programa chamado Programa Mais Leite, um mês foi entre o anúncio e a concretização, ou seja, a disponibilização do dinheiro. E o senhor Alberto, ele com a experiência de extensão rural, ele é formado em agronomia, mas também atuou por muitos e muitos anos na extensão rural. O senhor Alberto Figueiredo, diretor da Abra Leite, vai falar agora sobre a política de empréstimos aos produtores rurais neste momento de crise. Vamos ouvir aí outro trecho desta entrevista. Oito horas e trinta e seis minutos, este é o Norte Agropecuário no rádio, em oferecimento de Cicrede, gente que coopera a Cresce. Oito e trinta e seis. Há alguns estados, como o Tocantins, por exemplo, já nesta semana, o Tocantins anunciou uma linha de crédito especial para os produtores de leite, seja o financiamento com juros, inclusive, que chegam até a 5% para quem tem algum problema de restrição dos seus CPF, CNPJ, e 4% ao ano para outros produtores que estão em situação ok. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor pudesse analisar outros estados também, até o próprio governo federal lançou uma linha de crédito nesse sentido. É o melhor caminho? Ou seja, é uma alternativa que ajuda ou pode endividar os produtores aqueles médios e pequenos? Qual é a análise que o senhor faz desta medida que foi adotada no nosso caso aqui no governo Tocantins e também pelo governo federal? Olha, em princípio, qualquer medida por parte dos governos que venha em apoio ao produtor é bem-vinda. Agora, há que se tomar o cuidado, eu sou originário da extensão rural, sou engenheiro agrônomo e comecei a minha vida na extensão rural na CARE, na EMATER aqui do estado do Rio de Janeiro, e o cuidado que a gente sempre tomava era no sentido do seguinte, será que esse recurso vai ser aplicado no aumento da produção e da renda do produtor? Por quê? Porque se o produtor arranjar uma nota com o vizinho como se estivesse comprando duas ou três vacas e as vacas são as dele mesmo, portanto, a situação de renda dele permanece a mesma e ele passa a dever a um banco um valor que não devia, nesse caso, o financiamento é prejudicial. Agora, se ele for acompanhado e eu citei aqui a extensão rural e graças a Deus nós temos em alguns estados da federação que ainda não foram canibalizadas as empresas públicas de extensão rural, nós temos alguns bons profissionais que podem ajudar esses produtores a tomar esse tipo de decisão. Então, se por um lado é salutar que o governo abra mão de determinados, determinada remuneração em favor de um subsídio ao produtor, por outro, há que se tomar o cuidado realmente, como você colocou, no sentido de que esse produtor não seja penalizado no futuro na hora do vencimento desse crédito. Já existe esse processo, já é comum no Brasil, já há produtores que estão absolutamente não digo viciados, mas comprometidos com a renovação anual do crédito que fazem para continuarem nas atividades, quer dizer, eles não constituíram capital próprio para manter o próprio negócio, não tem sustentabilidade, a não ser que renovem as células de crédito que fazem todos os anos. de modo que isso precisa ser revisto. Eu acho que nós, inclusive, a Abra Leite foi convidada pelo Ministério para fazer sugestões em relação ao plano Safra 2021-2022 e nós, uma das coisas que nós sugeriríamos é que o crédito rural fosse voltado para investimento aliado a um projeto técnico que comprovasse que aquele investimento ia aumentar o nível de produção e a renda do produtor sob pena do crédito ser prejudicial. De modo que não sei se conseguisse esclarecer a sua dúvida, mas a nossa opinião é essa. 8 horas e 40 minutos, 8h40, este Alberto Figueiredo, diretor institucional e de fomento da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Ele concedeu entrevista nesta semana ao Norte Agropecuário e eu convido a todos para que cliquem no nosso portal www.norteagropecuario.com.br e lá estará a entrevista na Integra. É uma entrevista muito importante, muito oportuna, principalmente para vocês, produtores de leite do Tocantins, do Mato Piba e aqueles que nos acompanham também pelo Brasil, graças ao aplicativo da Jovem, as redes sociais, as plataformas digitais do Norte Agropecuário. São 8h40, 8h40, este é o Norte Agropecuário no rádio, em oferecimento de Cicrede, Gente que coopera, cresce. E a crise do leite, ela é destaque já há muito tempo no Norte Agropecuário e no rádio. Nós já ouvimos produtores, instituições públicas e esta entrevista realmente do Sr. Alberto Figueiredo, ela é muito, mas muito oportuna mesmo, pois ela dá um panorama geral e contextualização histórica desta crise que... E ele falou muito bem da falta de união da cadeia produtiva do leite no nosso país. Eu gostaria até de reproduzir aqui o que ele fala. Ele fala exatamente sobre o problema da união. Ele disse, entre outras coisas, o seguinte, os segmentos da cadeia produtiva do leite não se entendem comercialmente falando. O produtor fica fazendo leilão para a indústria que paga mais naquele momento. já a indústria não conta com fornecedor garantido. A indústria não sabe se este fornecedor estará na sua plataforma no mês seguinte. E a indústria ainda é surpreendida rotineiramente com normas de mercado, com decisões do sistema varejista de ampliar ou diminuir os estoques. com isso, artificialmente, os valores oscilam muito e está aí um dos motivos desta crise. 8h43, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Em instantes, o Daniel Machado retorna com mais informações exclusivas e uma entrevista importante com a nova superintendente da Conab aqui no estado do Tocantins. A Conab que será dirigida por uma servidora efetiva. daqui a pouco o Daniel traz esta informação aqui na Jovem FM. Eu queria mandar um grande abraço ao Diego Piccolo, que diretamente de Buenos Aires nos acompanha pelas redes sociais. Também o Ricardo Dávalos, também diretamente aqui de Buenos Aires acompanhando o programa. O Diogo e o Ricardo participam junto com o nosso companheiro Daniel Machado da Rádio Africana e é uma participação muito, mas muito importante do Daniel trazendo informações, levando as informações do Brasil para o restante da América Latina. E o Daniel participa com informações exclusivas e muito interessantes mesmo do Brasil, deste momento nosso aqui do país. E esse programa geralmente às segundas feiras na Rádio Africana. É uma participação muito, mas muito relevante do nosso companheiro Daniel Machado. E agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanham pelo Tocantins, pelo Mato Piba, pelo Brasil e o mundo, graças à internet e às redes sociais. São 8h44, este é o Norte Agropecuário no Rádio, que vai para um rápido intervalo comercial e em instantes nós voltaremos com mais informações aqui na Jovem FM. Fiquem ligados, Norte Agropecuário no Rádio, oferecimento desse crédito gente que coopera, cresce. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Olá, eu sou Mayara Albuquerque, espero você no nosso programa Agenda Médica, a sua consulta semanal, todos os sábados, a partir de meio-dia, aqui na Jovem FM, conversando sobre os mais diversos assuntos da medicina, odontologia e estética, e é claro, com muitos prêmios. Programa Agenda Médica, oferecimento do agrado, odontologia Premier, agende uma consulta, três dois dois cinco oitenta e oito zero zero, e o ATS nove nove dois zero um vinte e três zero um, farmácia artesanal, há trinta e oito anos, sua farmácia de manipulação, cento e quatro sul, o atras da JK, três dois um cinco, sete três, sete dois, cozinha e cia, tecnologia, design e eficiência em eletrodomésticos. Marconcelos, mineração, fone WhatsApp, trinta e vinte e seis, trinta e dezoito, e trinta e vinte e seis, trinta e dezenove, radioterapia e radiar, quadra quinhentos e um sul, a NSA, três dois dois três, zero um zero três. Jodê, materiais elétricos, vendas no atacado e no varejo, quadra cento e quatro norte, avenida Hélio a dois, três dois um cinco, onze cinquenta e cinco. Cuide da sua saúde e de quem convive com você, previna-se, lab exato, resultados com exatidão, fone três dois dois cinco, vinte e nove zero nove, ilumissol, palmas, economize até noventa por cento da sua energia, ligue, venha três nove nove dois quatro oito zero cinco quatro zero, implante capilar técnica FUE, agende uma avaliação, clínica doutor Luciano Machado, fone nove oito quatro dois nove zero um quatro sete. Tá, tô descendo, tô descendo. Paiê, tô indo, tá? Ê, 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 peraí, peraí, ê, leva o guarda-chuva, filha. Sim, pai, eu tô levando. Ih, o casaquinho, pegou? Peguei. Melhor se prevenir, né? Ô, pai, você não tinha feito um seguro no secret pra gente? Ué, fiz, filha. Ah, então relaxa, né? Tá bom. Tá, tô indo, beijo. Estamos sempre ao seu lado pra o que você precisar. Pensando em fazer um seguro de vida? Venha conversar com a gente. Se crede, gente que coopera, cresce. Em virtude do decreto instaurado para combate à pandemia, o atacado das utilidades vai funcionar somente pelo delivery, sem atendimento presencial. Mas você pode aproveitar esse momento. Visite nossas páginas nas redes sociais. Escolha o produto que você precisa. E retire no local. Atacado das utilidades. Um passo à frente para a sua satisfação. Centro e Quadro Sul, em frente à Liliane. Forizap, três, dois, dois, três, cinco, dois, vinte ou nove, 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 cinco, oito, cinco, dois, vinte. Jovem FM! Você sabia que grande parte dos medicamentos podem ser manipulados? Dose exata, farmácia de manipulação, fórmulas dermatológicas, vitaminas, suplementos, florais e medicamentos. Há quinze anos em Palmas, trabalhando com seriedade, ética e respeito aos clientes. Seu médico prescreveu? Ligue dose exata. Orçamento na hora, com preço justo e atendimento de qualidade. Dose exata, farmácia de manipulação. Centro e Quadro Sul, próximo a Ceturbe. Fone, três, dois, um, cinco, quarenta e nove, oitenta. WhatsApp, nove, oito, quatro, cinco, três, zero, oito, vinte e oito. São oito horas e quarenta e oito minutos. Fiz uma ajuda aqui atingindo o trocadinho e dá. Fiz uma ajuda aqui. Feito e com especialização em direito público, Alana Elisa Santana Lima é a nova superintendente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento do Tocantins. Integrante do quadro efetivo da companhia, Alana tem vinte e nove anos e é de Tocantinópolis. Ela substitui Benedito Manuel de Aguiar. Alana já foi assessora direta da superintendência e era superintendente substituto. O Norte Agropecuário traz agora uma entrevista com Alana. Ela fala dos seus planos à frente da CONAB, comenta prioridades e ressalta a intenção de voltar com um projeto que vende milho subsidiado no balcão para pequenos produtores. Além disso, fala do trabalho assistencial da entidade. Vamos ouvi-lo. E o Norte Agropecuário no rádio volta agora com uma entrevista com Alana Elisa, a nova superintendente da CONAB. A Alana Elisa assumiu há pouco tempo a superintendência da CONAB. É isso mesmo, Alana? Isso mesmo, Daniel. Eu assumi agora, efetivamente, a partir do dia 15 de fevereiro, né? E quais são os seus principais planos para a CONAB para esse ano? O que a CONAB está planejando fazer? Vai ter uma mudança brusca de gestão do que era do Benedito para a senhora agora? O que a CONAB vai alterar? Primeiramente, eu gostaria de falar que é muito gratificante estar à frente do comando regional da CONAB, aqui no estado de São Reitim. A CONAB é uma empresa muito importante, ela é estratégica para o país, para o agronegócio. Para quem não sabe, a CONAB é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. Nós temos uma missão de promover a garantia de renda ao produtor, de promover a segurança alimentar e nutricional da população, principalmente a população que está em uma situação mais vulnerável, né? Além de levar a regularidade do abastecimento, gerar inteligência para você do área e participar da população e execução de políticas públicas. Então, para mim, é extremamente gratificante estar à frente do comando, ter essa oportunidade, né? Estar com o superintendente regional. E o trabalho que vai ser realizado este ano, neste momento, vai ser um trabalho voltado em foco, em resultados, né? A gente sabe que é um ano difícil, mas um ano de pandemia, né? A gente tem as dificuldades, como outras instituições estão tendo, mas vamos trabalhar com responsabilidade, né? Assim como a gestão do Benedito, que foi muito responsável, já estava aqui na assistência, era substituta também na superintendência. E a gente vai dar a condução a esse bom trabalho que já estava sendo realizado, né? Entendi. A Conab, ela sofreu, no começo dessa nova gestão da Presidência da República, o fechamento da unidade de Araguaína. Isso está atrapalhando os trabalhos da Conab? Isso complicou? Isso já foi bem equacionado? Como é que está a situação daqueles produtores, principalmente aqueles que adquiriam o milho subsidiado da Conab, lá na região de Araguaína? É, houve essa estruturação em relação às unidades armazenadoras, né? Na Conab, a Araguaína acabou entrando, né? No programa de desmobilização. O que a gente vai estar tentando fazer, que é um projeto de trabalho que a gente está desenvolvendo agora, né? Levantando a possibilidade da gente tentar implementar povos para a venda do milho e balcão, né? Fazendo parcerias com os municípios. Nós estamos tendo algumas tratativas que já foram realizadas em outras regionais, em outros estados, dando apoio nos municípios. Vamos correr atrás também desse apoio político, né? Para a gente conseguir recursos para fazer a divisão desse milho. Então, houve sim, no caso, uma dificuldade em relação com essa desmobilização por conta do encerramento do PRO-BB, né? Desse programa do milho e balcão, que no momento nós não estamos, né? Trabalhando com ele. Mas vamos trabalhar, né? Esse ano para tentar levantar muito tudo, tentando implementar ele aqui no estado, né? Trabalhando com as parcerias com os municípios, onde existe essa maior demanda para estar ajudando, de fato, esse produtor, esse criador. A gente sabe que os preços, né? Os insumos, o preço do milho não está, está caro. Então, a gente vai correr também atrás disso, nesse ano, fazendo esse trabalho de planejamento para tentar retornar o PRO-BB aqui para o estado. A CONAB também, ela presta um serviço bastante relevante de atendimento a quilombolas e outras comunidades, e algumas comunidades bem carentes, com a distribuição de cesta básica. Como é que está a programação para esse tipo de trabalho este ano, superintendente? Olha, no ano passado, a gente teve esse trabalho, ele é feito... A CONAB, ela, como eu falei, nós fazemos a execução de políticas públicas, né? Esses recursos, né? Eles são trabalhados como ministérios. É o Ministério da Cidadania, a gente faz parceria com o Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Então, a CONAB, ela é uma agente executora. Nós temos desperdício de fazer a questão desses alimentos, montagem, armazenagem desses produtos, e também a distribuição dessas cestas, desses tipos de alimentos. E aí o Ministério, ele define, né? Esse público que vai ser atendido, né? No ano passado, nós, inclusive, trabalhamos, fazendo a distribuição, atendendo indígenas e quilombolas em parceria com o Ministério da Cidadania, né? Foram em torno de 3.858 cestas distribuídas para essas famílias indígenas e quilombolas. No ano de 2021, ainda referente ao lançamento que foi votado, que foi complementar em 2020, a gente está ainda com uma expectativa muito maior. Então, já finalizamos o recebimento dos produtos para compor essas cestas, de alimentos que vão ter distribuídos. Então, tem torno de 45 mil cestas que serão distribuídas para esse público tradicional, indígenas e quilombolas, né? Já vamos dar início, então vamos dar início à confecção. Tudo dentro do Tocatins, superintendente? Oi? As 45 mil dentro do Tocatins? Dentro do Tocatins, tá? Inclusive, nós estamos tendo apoio da nossa unidade armazenadora da Conab em Brasília, que está armazenando parte dessas cestas. E ela vai ser feita, vai ser distribuída aqui no público do Tocatins, tá bom? Entendi. São 8 horas e 54 minutos, 8h54, esta é a primeira parte da entrevista do Daniel Machado com a nova superintendente da Conab no estado do Tocatins. Nós vamos à segunda parte, com a entrevista da Alana Elisa Santa Lima. Ela falando com o Daniel Machado aí, um assunto importante, que é a presença da Conab no nosso estado. Conab que desenvolve realmente, como disse o Daniel, um trabalho social muito, mas muito importante, por isso nós vamos agora à segunda parte aqui da entrevista do Daniel Machado com a nova superintendente da Conab no estado do Tocatins. Este é o Norte Agropecuário no rádio, às 8 horas e 54 minutos. Nós vamos a esta segunda parte aqui da entrevista. 8h55. Ana Elisa, a nova superintendente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Nesta parte da entrevista, ela fala sobre a questão da soja e do milho no estado e a importância de se atender os pequenos produtores rurais. Não estamos falando de pessoas carentes agora, nós estamos falando de produtores alguns com muito poder agritivo, outros nem tanto, porque tem umas produções menores, mas eu acredito que a senhora esteja acompanhando o que aconteceu em fevereiro e em março, com as fortíssimas chuvas que atingiram o Tocatins e danificaram bastante a produção de soja. A Conab está acompanhando esse problema, a Conab já chegou a ser acionada por algum produtor, como é que a Conab vê essa situação, tendo em vista que alguns produtores tinham contratos com empresas internacionais e com tragens e que estão com dificuldade para poder cumprir por causa da qualidade da soja que foi colhida este ano. Nós já estamos sim acompanhando, teve essa situação climática, nós fazemos esse trabalho de levantamento e acompanhamento da safra grãos aqui no estado, porque estamos lidando com as estruturas, entre elas a soja, essa situação do excesso de chuva, nós, inclusive, fomos a campo na semana passada, verificar o não sério. Foram verificar em loco a situação, conversar com os produtores, além da nossa rede de informantes, para esse sétimo levantamento que a gente está realizando agora. Então, a gente vai ver que todos esses fatores, como afetaram a nossa produção, a estimativa da Conab para esse ano em relação à safra. E nós estamos preparando, a partir dessas informações, esse sétimo levantamento da safra grãos, para a gente estar fazendo um anúncio no dia 8 de abril. Inclusive, eu quero deixar a exposição dos nossos técnicos para se a gente for fazer esse anúncio, de estar comentando também esses números, que foi verificado em loco, com os produtores, as condições, todos os problemas que a gente teve por conta dessa questão climática, agora em fevereiro, e também no início de março, que atrasou a colheita da soja, e, consequentemente, também no início do plantio, no meio da segunda-tágua, o nosso nível da fria. Então, todo esse trabalho agora, os números estão sendo consolidados, e a gente vai fazer esse anúncio no dia 8 de abril. Então, a gente vai colocar a exposição, para estar comentando também essas informações, tá bom? Excelente, Alana. Dentro disso que a senhora falou, da questão do milho, o AAPRO SOGIO, que é a Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, afirmou que já a maioria que ia plantar milho, já plantou, mas muitos desistiram por causa da perda da janela ideal. E você falou, a senhora falou, do retorno do projeto de vender milho subsidiado em balcão. Pode ser que tenha alguma falta de milho no mercado do Tocantins, mais para adiante, e a Conab tenha que buscar esse milho fora do Estado? Não? A Conab está preocupada com essa questão, tendo em vez de que alguns produtores desistiram de plantar milho? Exatamente. Tem essa preocupação nossa, por conta da janela de plantio, esse atraso da colímpia da Soja, que se prejudicou. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho, é um trabalho de planejamento, e é um trabalho médio a longo prazo, porque para a gente tentar retornar o programa do Estado, a gente tem que apresentar uma nossa sede, tem que apresentar toda a demanda, fazer estudos, fazer essa parceria, mas, como é que tem essa preocupação, a gente vai estar trabalhando esse ano, para tentar reconhecer esse programa aqui no Estado, exatamente por conta dessa preocupação em relação ao abastecimento de dinheiro. Bom, muito obrigado por vossas considerações, e eu queria deixar, se a senhora quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Obrigada, Daniel. Eu gostaria também de aproveitar aqui no espaço, para falar um pouquinho também do trabalho que a gente vai desenvolver nesse ano, que eu vou ter como meta, o desafio de tentar ampliar o nosso programa de alimentação de alimentos, que é o PAA, ele é um carro-cheque aqui na Conab, nós executamos ele na modalidade contra condomínio na colônia, para quem não conhece, o PAA, a Conab, ela faz a aquisição de alimentos, de organizações de produtores familiares, e esses alimentos, eles são doássicos, as instituições que trabalham com pessoas que são em vulnerabilidade alimentar, instituições do avó-assistenciais, então a gente vai, garante a renda, para aquele pequeno produtor, e leva o alimento aqui mais precivo, então é um programa muito bom, E é um programa fundamental nesse momento, que a feira tem restrições pesadas, inclusive a FAERTO, a gente entrevistou o presidente da FAERTO, Pereira Lima, na semana passada, não sei se a senhora ouviu, e ele elogiou o trabalho de vocês nisso, que foi a única entidade pública que realmente apoiou os pequenos produtores. Exatamente, a nossa preocupação é essa, a Conab ela trabalha, você quer o alimento, e aqui no Estado, a gente vai desenvolver o trabalho, inclusive eu quero aproveitar o espaço, Daniel, para agradecer a nossa bancada federal, que mais uma vez está confiando o trabalho da Conab, e está disponibilizando em vendas, lançamento para a gente executar o PA aqui, no Estado, mas a gente tem um desafio grande, porque infelizmente no Tocantins, a gente não tem uma cultura de autrativismo, de cooperativismo, e aí você precisa dessa organização, jurídica, documental, uma organização produtiva, para eles poderem participar, apresentar o projeto. Então, a gente vai trabalhar também com parcerias, para a gente poder possibilitar que esses agricultores, através de associações cooperativas, acessem os recursos federais, acessem o recurso que vai ser utilizado, o CA agora em 2021, tá bom? Então, esse é o trabalho que a gente vai estar, sabe, desenvolvendo, como eu falei no início, é muito gratificante estar frente dessa empresa, uma empresa muito importante para o país, uma empresa estratégica, e a gente vai fazer o nosso melhor, continuar trabalhando, fazendo o nosso trabalho, já com a Conab, tem competição, tem know-how, e dar um bom rodamento esse ano aqui para as nossas atividades, e a gente está colocando à disposição para a sociedade, se precisar da gente estar à disposição, tá bom? Em outras oportunidades também, eu quero conversar um pouquinho sobre outros programas da Conab, uma novidade que é o nosso leilão para você, que é mais uma ferramenta que a Conab está disponibilizando para dar o apoio a comercialização de produtos agropecuários, e em outros momentos, eu também gostaria de ter essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Tá bom, muito obrigado, muito obrigado pela entrevista, e o Norte Agropecuário sempre foi à disposição. Obrigada, obrigada. Essa foi a Alana Elisa Santana Lima, a nova superintendente da Conab no Tocantins, de Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Ok, Daniel, muito obrigado, oportuna entrevista, sucesso, e a nova superintendente da Conab, os microfones aqui do Norte Agropecuário no rádio, estarão sempre abertos, como sempre estiveram, ao trabalho desenvolvido pela Conab, não só para os grandes produtores, na área de pesquisa, de dados, mas também, principalmente, esta ação social da Conab na questão de venda de milho de balcão, no programa de aquisição de alimentos, enfim, o trabalho social no campo muito importante que a Conab desenvolve, e nós aqui no Norte Agropecuário no rádio, e também no www.norteagropecuário.com.br, nós estaremos sempre à disposição para propagar essas informações. São nove e seis, nove horas e seis minutos, este é o Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM. O Norte Agropecuário Eu vou pedir desculpas aqui ao nosso diretor Almir Silva para avançarmos alguns minutos apenas aqui no encerramento do programa deste domingo, para tratar também de um outro tema muito, mas muito relevante aqui para a produção agrícola, produção agropecuária do Tocantins. Nesta semana, nós participamos com o portal de notícias agronews com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, de uma entrevista com o novo presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão. Antônio Galvão foi eleito, ele é radicado no Mato Grosso, e ele concedeu uma entrevista da qual nós participamos. Essa entrevista foi conduzida pelo jornalista o Vicente Delgado e falou, entre outras coisas, dos planos da ProSoja, que inclusive a ProSoja Brasil terá a participação de dois membros aqui da diretoria do Tocantins. O Dari Fronza, atual presidente da ProSoja Tocantins, e o Maurício Buffon, ex-presidente da entidade aqui no Estado. E a propósito, mandando um grande abraço aqui ao Dari Fronza, desejando Feliz Páscoa a todos os ouvintes, ele que não perde um Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. Mas, voltando aqui ao assunto, o Antônio Galvão, ele falou, entre outros temas dos seus planos, dos seus projetos, mas uma coisa ele falou diretamente aqui que interessa aos produtores, às produtoras rurais do Estado, principalmente os produtores de grãos. É a questão das sementes salvas. É um tema que nós abordamos sempre aqui no Norte Agropecuário e no rádio. E ele fez duras críticas, críticas realmente contundentes ao governo do Estado por causa da alteração de normas da utilização de sementes salvas ali, principalmente na região de Lagoa da Confusão. Vamos ouvir, então, o trecho. A introdução é do jornalista Vicente Delgado, do portal de notícias Agronews Brasil, que participa aqui do programa Norte Agropecuário no rádio também, na Jovem FM. Vamos conferir. Bom, agora viajando um pouquinho, o Marcio está lá em Ribeirão Preto, a gente vai viajar agora para Palmas, lá no Tocantins, e a pergunta vem do amigo, colega também, jornalista, Cristiano Machado, do site Norte Agropecuário. Ele pergunta o seguinte, uma das maiores bandeiras de Mato Grosso, né, é o trabalho para que o produtor possa fazer sementes salvas na época, na melhor época do ano. O Tocantins, com a defesa da prostória do Tocantins, liberou para o produtor fazer o uso. E há um conflito aqui, no caso do Tocantins, ele fala, com o vazio sanitário. Qual o seu posicionamento sobre essa questão? Ele pergunta, o senhor continuará na defesa do vazio sanitário, mas com a possibilidade do produtor fazer suas sementes? Olha, delegado, Cristiano, muito bom você ter falado sobre esse assunto, esse assunto que virou polêmica, e polêmica muito grande, inclusive levantado pela gente quando estava à frente da pessoa de Mato Grosso como presidente, estivemos lá duas, três vezes com pesquisadores, rodamos todas aquelas áreas, não é só ali na Lagoa da Confusão, aquela região, o Goiás também tem uma região ali próximo do Araguaia, ali quase na divisa, também com Tocantins, que tem uma área de plantio e fazem semente no período do vazio sanitário. Para nós, produtor, como produtor, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de pé de soja verde nascido dentro do vazio sanitário. O vazio sanitário é para ser um período que justamente é para você não poder transmitir, vamos dizer, ou elevar essa doença de uma safra para outra, e ele foi criado com esse objetivo. Infelizmente, se criou aí uma janela, uma abertura, e nós estamos questionando muito, inclusive esse assunto está quente dentro do Ministério da Agricultura, já falamos várias vezes com a ministra, sabemos que hoje era o atual, era o ex-secretário da Agricultura lá do Tocantins, o Ralu, hoje ele está aqui como secretário de Política Agrícola, então nós estamos trabalhando muito em cima disso. Mas o pior de tudo é você, é o Tocantins, aí o próprio Goiás deliberado para fazer essa semente no período do vazio sanitário, é você impedir através de uma calendarização fora do vazio sanitário do produtor fazer a própria semente. Isso chega a ser uma aberração, que a nossa grande briga do Mato Grosso, vamos parar na justiça, já fizemos duas pesquisas para comprovar o óbvio, que se plantar uma soja no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, você consegue aproveitar ainda o período de umidade, colhe na seca, que é a melhor semente que tem. Então foi um lobby feito muito grande em cima disso, tudo isso é econômico, se utilizando a questão da ferrugem asiática. Então nós estamos na terceira pesquisa fazendo dentro do Mato Grosso, inclusive na minha fazenda de uma área dessa, essa pesquisa está sendo autorizada, a do ano passado fizemos sobre júdice, que vocês acompanharam toda essa briga, e a primeira a gente fez a liberia, fomos autorados com os ditados, muitas estão lá, estamos recorrendo sobre elas, mas essa pesquisa agora, autorizada pelo governo do Estado, pelo órgão de defesa ou ideia, ela vai vir a comprovar que esse período é o melhor período que existe para se fazer uma semente de qualidade, se plantando logo no início de fevereiro, colhendo essa soja normalmente em maio, muito antes da entrada do vazio sanitário de Mato Grosso, e sabendo-se que o vazio sanitário do Tocantins abre no dia 1º de julho até 30 de setembro. Nós somos contrários em que se faça essa semente lá, tanto faz lá como em qualquer lugar, inclusive a própria pesquisa para curação de materiais, se eles têm nove meses para pesquisar, não é suficiente? Não pode-se ficar sem fazer essa dita pesquisa para curação de materiais? Nós temos eles, variedades aí para se plantar, não existe essa necessidade dessa colheria. Então, o posicionamento da prosógia é contrário. Então, nós estamos sentando com o governo, achar uma abertura, uma janela, sabemos o que foi feito lá, conhecemos os fatos, só que todo mundo sabe que o investimento que foi feito lá foi feita a revelia da lei, foi feita a revelia da instrução normativa 002 de 2007 do Ministério da Agricultura. Agora, nós vamos sentar com o governo, com certeza, vamos discutir esse assunto, que esse assunto incomodou demais o produtor, porque no melhor momento e fora do vazio sanitário, estamos impedindo através de calendarização, inclusive no Tocantins. Agora, eu quero saber por que no Tocantins não produz nos pivôs, que pode muito bem plantar dentro do mês de fevereiro, até no final do mês de fevereiro, início de março e colher antes do pior período do vazio sanitário e resguardar esse período. Como se fala, é uma quarentena dada. Alguém pegou o Covid e não tem que se isolar? Alguém pega qualquer outra coisa e não tem que fazer a quarentena? Eu quero saber por que é que não pode ser respeitada essa quarentena também lá no Tocantins. Por alegação que pode voltar a semente, é esdrúxula, é mentirosa. Porque você pode muito bem fazer essa semente no mês de fevereiro, no mês de março, terminar ela nos pivôs, e poder fornecer uma semente com muito mais qualidade e produzida nessa época. Então, Cristianos, fica tranquilo, esse é um grande play. Iniciou dentro de Mato Grosso, posso te dizer que iniciou comigo como produtor rural, porque o que foi feito no Mato Grosso e se estendeu para o país, que foi essa calendarização, foi a maior aberração que fizeram, e foi para favorecer muito inclusivamente grupos econômicos que sempre dominaram nessa questão da semente. mas isso nós abrimos uma discussão muito grande, inclusive o próprio decreto de sementes, que já foi feito a mudança dele, que agora vai se constar assim na obrigatoriedade também de se ter o vigor dentro da legislação que não tinha anteriormente. E agora nós vamos discutir os percentuais desse vigor, que é o novo percentual de germinação, que ainda consta 80%. Absurdo dizer que o cara pode demandar uma semente com 20% perdida e qualquer semente com 80%, 82%, você sabe que tem um vigor muito baixo. Então essa briga é grande, essa luta é grande, sabemos das corporações que estamos enfrentando, mas eu acredito que os milhares e milhares de produtores de soja do Brasil têm que ser respeitados e precisamos de uma semente com muito mais qualidade, como eu falei inicialmente. Essa grande briga, uma boa safra, uma boa coleta, uma boa produtividade você tem quando você tem uma semente de qualidade. E podemos muito bem fazer a semente de qualidade nesse período que nós colocamos, no final da chuva, terminando nos pivôs ou no mesmo ciclo ainda que plantando a nível menos de Mato Grosso, aí no início de fevereiro ou nos últimos dias de janeiro, onde a ferrugem não insiste praticamente mais. Nós temos essas pesquisas já há dois anos feitas com pesquisadores, hoje três, quatro pesquisadores, três, quatro universidades acompanhando isso, para a gente provar o óbvio que o produtor todo ele sabe, que esse é o melhor período, o único e exclusivamente para plantar semente. Nada de plantar soja comercial nesses períodos, mas a semente sim. Nove horas e doze minutos, nove e doze, e com esta informação nós encerramos o programa de hoje e só convidando a todos para que cliquem no www.norteagropecuario.com.br e lá todos os detalhes sobre este assunto. E já na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, o Norte Agropecuário entrou em contato com o governo do Estado para pedir um posicionamento e até o momento não foi enviada nenhuma resposta a respeito das críticas do presidente eleito da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, em relação a essa mudança de regras das chamadas sementes salvas. Quer saber mais sobre este tema? Clique no www.norteagropecuario.com.br E com esta informação nós encerramos o Norte Agropecuario no rádio deste domingo. Em nome de Cicrede, Gente que Coopera Cresce, Norte Agropecuario tem apresentação e produção de Cristiano Machado, as reportagens de Daniel Machado. A direção geral é de Poliana Marques, direção artística de Almir Silva e direção comercial de Leonardo Vieira. O Norte Agropecuario no rádio, você também acompanha pelas redes sociais, no Instagram Norte AgroTO, no Facebook Norte Agropecuario. Estamos também na live da Jovem FM, no aplicativo da Jovem, Jovem FM 104,7 e também no YouTube. Nosso canal no YouTube é o Norte Agropecuario Tocantins. E lá vocês encontram todas as edições, um arquivo com todas as edições do programa aqui na Jovem FM, a número 1 do seu rádio. finalizando, um ótimo domingo a todos, uma feliz Páscoa de reflexão, de cuidados redobrados, de muita serenidade, de esperança, perseverança e muita luta para que possamos superar este momento que todos nós estamos atravessando. É o nosso desejo, uma excelente semana a todos e voltaremos no próximo domingo às oito da manhã aqui na Jovem FM, a número 1 do seu rádio. Um bom dia e até lá! A Jovem FM programa Norte Agropecuario com o produtor no pulo certo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer acendo no fogão braseiro pra coar café ver o dia